Música Boas pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje tivemos o update semanal no Red Dead Já fazia mais ou menos duas semanas que não tínhamos nada de novo no jogo Bem, foi um update que não trouxe grandes novidades A não ser aqui umas roupinhas e mais uns bónus e mais uns descontos Bem, tivemos então aqui nos alfaiates ou então aí no catálogo Vocês podem adquirir agora as seguintes roupas A túnica Rivera com capuz, mano Eu particularmente gostei muito deste novo casaco ou desta túnica As calças Mac Crunk Ah pá, eu acho que é assim que se pronuncia, se não me sou um boé difícil de pronunciar E tivemos também dois novos chapéus, o chapéu Palma e o chapéu Baldock Tivemos também a adição das botas Kelly E também, mano, uma novidade que são sandálias Pico Qualquer coisa assim Eu penso que isto seja uma novidade, nunca vi ninguém de sandálias Pá, eu acho que nunca houve sandálias no jogo Temos aí mais uma novidade Ainda no catálogo, mas desta vez por tempo limitado Temos o chapéu Botelli E também um novo casaco Levite E para quem gosta de não dar o tiro sem mira assistida Temos aí novos modos de jogo Novos PVP com mira livre Pá, incluindo os spoilers de guerra e etc, etc Vocês podem iniciar estes PVPs de mira livre no menu inicial do jogo Eu penso que seja a única maneira de iniciar estes modos Com mira livre Pá, corrijam-me se eu estiver enganado Bem, agora aqui nas promoções Para quem conseguir chegar a nível 3 De Mount Shiner Até dia 13 de janeiro Irá receber uma tonalidade exclusiva Das Kelly Boats Ou das botas Kelly Depois de atingirem o nível 3 antes de dia 13 de janeiro Pá, é só visitarem aí a sessão de benefícios Que está no menu Options E resgatar esse prémio Outra coisa interessante que lhe disseram lá no post Foi o desconto de 25% no ofício de Mount Shiner Na compra da propriedade de Mount Shiner E também terá 25% se vocês quiserem alterar o local da vossa cabana de Mount Shiner Tem 40% de desconto também lá no ofício de mercador Na carroça média E aí mais um ou outro item Pá, coisas que eu não achei assim muito relevante Também se vocês ativarem a verificação dos passos Vão ter algumas vantagens Bem, mas isso eu nem vou comentar aqui no vídeo Porque eu não acho assim muito interessante Bem, não foram assim muitas novidades Tinha aqui algumas peças de roupa que eu gostei Pá, os benefícios não são um grande coisa para mim Na minha opinião Mas de qualquer maneira já é um bom sinal O Red Dead voltou a ter aqui um update Voltou a ter qualquer coisinha nova Infelizmente os bugs continuam O problema de montar o acampamento parece que já está a voltar E pelo menos já vai em 2 dias em que não está tão fácil montar o acampamento De vez em quando falha Bem, vamos torcer para que agora eles comecem aí a resolver os problemas e os bugs Bem, manos, este foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, likezão Partilha com os teus amigos E a gente vê-se num próximo vídeo Fiquem bem Fui